E a gente começa com a polícia na rua, acordando a bandidagem... Bem cedo! É! Ah, Juliano, mas o portão tava com um cadeado. Mas a polícia tinha um mandado de prisão em mãos. E 120 policiais civis e militares foram atrás de uma quadrilha que trazia drogas. De tudo, tá? Maconha, crack, cocaína. Vinha lá do Mato Grosso aqui pra Londrina. A nossa equipe pulou da cama cedo. As imagens são dele, Lucas de Jesus. E a reportagem completa você vê agora aqui no Balanço. Vem cá, vem cá! Polícia, vem cá! A operação reuniu 120 policiais civis e militares. Ainda era de madrugada, quando eles saíram da sede do Iapar, na PR-445, em direção a três bairros da zona leste da cidade. Até o helicóptero da polícia deu apoio na operação. Dos 28 mandados de prisão, 18 foram cumpridos até o fim da manhã, nesta sexta-feira. Polícia, fica aí! Mostra a mão aí! Mostra a mão, polícia! Não saia daí! Não saia daí! Polícia, pegado! Só nesta rua, os policiais apreenderam três pessoas em três casas diferentes. Em uma das residências, foram encontradas essas duas pistolas calibre 380. A polícia também apreendeu drogas e dinheiro. As investigações da DENARC começaram em 2018. Esta é a segunda fase da operação Rota MT-PR, que investiga traficantes de Londrina que buscam drogas no estado do Mato Grosso para vender aqui na cidade. De acordo com o delegado que comandou a operação, a quadrilha trazia pelo menos 7 quilos de crack para Londrina todas as semanas. Durante investigações iniciadas no ano de 2018, constatamos que uma organização criminosa chefiava o tráfico de drogas na região da Vila Romana, Eucaliptos, Mr. Thomas. Durante essa investigação, ocorreram várias apreensões e prisões, mas de elementos de menor envergadura dentro dessa organização, ou seja, o que no mundo do crime é denominado os boleias, os que ficam vendendo na rua. A investigação conseguiu alcançar quem eram os elementos de maior hierarquia dentro dessa organização. Foi representado por prisões, buscas e sequestros, e nessa data, essa quantidade de policiais para cumprir essas medidas. Durante todo o período de investigação, foram apreendidos quase 70 quilos de cocaína, crack e maconha. 15 veículos foram apreendidos e 25 traficantes já tinham sido detidos. Com a apreensão de diversos celulares nesta manhã, a polícia acredita que vai conseguir mais informações sobre a atuação da quadrilha de traficantes na região. Foram apreendidos celulares, drogas e armas, tudo isso vai ser analisado, informado o juízo, e novas ordens, novas representações por prisões, buscas, podem surgir daí. A operação segue, tá? O grosso, os mandados de busca, de apreensão, de prisão, já foram cumpridos. Só que tem muita gente sendo ouvida, tá? Até esse momento, são 18 pessoas presas. Um balanço completo da operação deve ser divulgado logo mais à tarde e a gente vai trazer todos os detalhes no nosso Cidade Alerta Paraná, tá? Meio de ideias agora! Presta atenção nessa história. Põe a imagem da Ana Cláudia aqui pra mim. Sabe alguém apaixonada pela profissão? Assim era a Ana Cláudia. Uma técnica de enfermagem que trabalhava lá na unidade de saúde do João Paz. E que ontem à tarde mesmo, gente, pouco depois da uma da tarde, ela fez uma postagem no Facebook. Ó, Ana Cláudia Ferreira está se sentindo grata, imposto de saúde João Paz. Ontem à 1h26. Mais um dia aqui na linha de frente, cuidando dos seus boa tarde. Justamente mostrando, né, que os profissionais de saúde são aqueles que... A gente fala tanto, né? Evite aglomeração, use máscara, evite qualquer coisa, qualquer situação que possa provocar o contágio do coronavírus. Como é que alguém...